Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Quem vive sambando Leva a vida para o lado que tem Tem fome, não se bora Nesse rio de janeiro Ser malandro é um capricho De rapaz, jogueira Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Quem vive sambando Leva a vida para o lado que tem Tem fome, não se bora Nesse rio de janeiro Ser malandro é um capricho De rapaz, jogueira Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Quem vive sambando Leva a vida para o lado que tem De fome, não se bora Nesse rio de janeiro Ser malandro é um capricho De rapaz, jogueira De rapaz, jogueira Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Trabalha essa mulher me vê trabalhando Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Nunca mais essa mulher me vê trabalhando Vem trabalhando, nunca mais essa mulher Vem trabalhando, nunca mais essa mulher Vem trabalhando, nunca mais essa mulher